Tá? Então, a tia vai pedir a atividade da nossa aula sobre os numerais e suas quantidades, ok? Vocês vão procurar na casa de vocês objetos pequenininhos, pede ajuda pra mamãe, tá bom? Pode ser tampinhas de garrafa, pode ser palito de fósforo, pode ser palito de churrasco, pode ser palito de picolé, objetos pequenos, pode ser até lápis que vocês tiverem borracha. Vocês vão juntar 10 unidades de qualquer objeto e vocês vão fazer um vídeo bem curtinho, aqui ó, vocês vão fazer um vídeo curtinho contando todas essas unidades. Vamos dar um exemplo? Vamos lá. Vou pegar aqui, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Um, dois, três, oito, nove, dez. Muito bem! São 10 lápis. Vocês vão fazer somente isso, tá bom? Vão contar 10 objetos. A mamãe vai fazer o vídeo e vai enviar para a tia Riso no privado, no meu privado, no meu WhatsApp, ok? Um beijo pra todos vocês e continuem se cuidando. Tia tá morrendo de saudade. Tchau!